E aí família, estou aqui mais uma vez com o Tony, meu irmão, grande mestre E hoje a gente vai responder algumas perguntas muito especiais que vocês mesmos mandaram Vamos direto então Tony, a primeira pergunta É uma pergunta que muitas pessoas me fazem na verdade Qual é o ritmo, qual o melhor ritmo Ou então quantas vezes por semana eu tenho que treinar Para ter o melhor resultado possível Como eu falo assim, individualidade biológica de cada um Você tem que testar para ver isso Treinar tipo, qual que é o teu objetivo? Hipertrofia? É, o pessoal finalmente estão mais ligados a hipertrofia mesmo Lembrando que também existem os biotipos, o ectomorfos, tudo influencia muito Isso mesmo, o que eu falei, individualidade biológica O cara pode ser, se for obeso, o que ele tem que fazer mais? Se ele quer definir, se ele quer ganhar massa muscular, mas for o ectomorfo, que é o magrão O que ele vai fazer? E assim vai Então assim, é teste, vou treinar todo dia Mas como você vai treinar todo dia? Como você vai dividir esse treino todo dia? É, que nem eu falei, as vezes o cara vai treinar todo dia e todos os grupos musculares todo dia Se ele busca as vezes uma hipertrofia, ele não vai conseguir isso Porque o músculo, você sabe que o anabolismo dele, ele não vem no treino O treino é catabólico Isso mesmo, anabolismo Principalmente se for um ectomorfo, como eu que sou magro É, eu também sou ectomorfo e eu consigo desenvolver treinando uma vez por semana Ou aquele grupo muscular, ou as vezes grupos pequenos, tipo bíceps, tríceps Que tem uma recuperação mais rápida, por ser um músculo menor Você consegue treinar eles mais vezes Então também naquele que a gente vem sempre batendo na tecla Que é da dificuldade, onde você tem um defeito Então você tem que separar todo um treino Por isso que é bom achar um treinador bom e te avaliar As vezes eu vejo aqui, o pessoal não gosta de fazer avaliação física Ah, eu vou fazer avaliação física Você acha que é bobagem, né? Ah, eu vou pagar só, nossa, avaliação eu vou pagar 20, 30, 40 reais Eles acham que a avaliação física só dá o dinheiro pra academia A avaliação física, se você for fazer um treinador, ele vai te ajudar no teu treino É, mas se você for operar um médico, for operar alguém, não fazer um exame Isso, não consultar, não consultar Você vai chegar lá no médico, ou nem chegar no médico Vai chegar direto na farmácia e vai comprar o que, ah, eu acho que é isso Então por isso o pessoal não tem resultado E o que mais vale na tecla, faça uma avaliação física O treinador vai ver qual que é a melhor, o cronograma que for montar pra ti Então ele vai olhar pra você e falar, pô, tá faltando peitoral, tá faltando o ombro Vamos dar prioridade duas vezes por semana o ombro pra ver o que vai dar E em cima disso ele vai montando todo um cronograma de treino E ele vai ver se 5, 6 vezes por semana é bom Eu, sinceramente, eu gosto de treinar a cada 2, 3 dias um dia de folga Porque se você treinar às vezes todos os dias Todos os dias você chega em um cansaço Ainda mais quem treina com alta intensidade, com treino muito pesado Às vezes você chega na sexta-feira, se você treinar todo dia Sexta-feira você tá morto e o treino de sexta não vai render Então é bom às vezes no meio da semana dar uma folga E junto colocar, depende do objetivo, colocar um aeróbico Colocar outras coisas também Porque o aeróbico é muito importante na parte de cardio, né Cardiovascular Bom, isso é legal de falar porque eu, eu, Modéstia Apático, como eu era muito magro Então o pessoal falava que eu tinha que dar uma descansada também Mas eu não queria, eu queria todos os dias 3 vezes por dia às vezes deixar O mais gostoso é o treinar Quem vem pra academia gosta de treinar Então se o cara pode treinar de manhã, de tarde, de noite Se ele vem pra academia treinar É verdade E o que o pessoal peca muito é na dieta E que é um dos mais importantes também Não digo o mais importante Porque se você fizer uma dieta e não treinar 100% E não descansar 100% Não vai ter mais Então o pessoal fala, dieta é 70% Não, 100% treino, 100% dieta e 100% descanso Juntando todos esses 100% você tem o melhor resultado Perfeito, então essa foi a pergunta de hoje Se você tem alguma dúvida vai aqui embaixo e comenta E no próximo vídeo a gente vai responder quem sabe a sua pergunta Valeu Toninho Abraço